Oi, gente! Hoje a Polininha está usando essa blusa que a mamãe que fez. Gente, um vestido meu, tecido de Okinawa. Okinawa é uma ilha japonesa. E ele rendeu um vestidinho pra ela, que eu já postei no canal, e essa blusinha que eu coloquei no tule. Eu tinha um retalho vermelho. Coloquei de capa pra ela, que tá na moda de super-heróis. Né, Poliana? Olha que linda! Vira! Mostra sua capa! Olha a capa dela, gente! Que linda! Olha a capa! Você é super-herói? Heroína? Vai voar com a sua capa? Vamos ver se você voa. Deixa eu ver. Vai lá e voa, vai! Vai lá! Um, dois, três! Voa, Poliana! Sky! Sky! Voa! Lá voa é! Esconde, esconde! Jag är här! Ja! Obrigado.